Hey amores, como vocês estão? Primeiro vídeo que eu tô gravando com o aparelho já E o vídeo de hoje é um vídeo que na verdade vai durar alguns dias Que é dos meus primeiros dias com o aparelho Relevem o barulho, tá? Mas enfim, eu coloquei hoje a tarde, eu coloquei uma e meia, agora são cinco e pouca E o dentista recomendou que eu ficasse uma hora sem comer Já faz mais de uma hora que eu estou sem comer e estou morrendo de fome, né? Óbvio Eu só almocei, então ainda tô com muita fome, nem lanchei, nem nada Pra quem ainda não viu o vídeo anterior, corre e conferir, olha só Sério, eu adorei Eu não sei se vai doer, mas ele disse que pode acontecer de doer Tem dias, tem gente que dói uma semana, tem gente que dói alguns dias Ainda tô estranhando um pouco, tipo, já hoje enroscou Fui falar, enroscou a boca, daí eu tive que puxar assim Hoje eu só posso comer coisinhas leves e bem molinhas Então miojo, macarrão, coisas molinhas E não posso tomar nada a não ser água hoje Então não posso tomar café, suco, refrigerante, nada, entenderam? Mas é isso, é só por hoje e amanhã eu já posso comer algumas outras coisas Mas ele também mostrou como é que tem que escovar e tudo e tal Enfim, vamos lá, gente Vou preparar um miojo agora pra mim comer E ver se é minha primeira refeição com o aparelho Vamos ver, tem gente que diz que parece que o dente fica mole Ai, ai, ai Bom, gente, então já preparei aqui meu, nossa, se aparecer meu miojo de carne Eu vou tomar aqui meu drink, né, água Nossa, sério, pra vocês é tão pequenininho, mas parece que incomoda tão Esse dente tá começando doer, mas só esse por enquanto Ai, ficou ali, eu tô olhando Olha, tia Ai, eu tô falando pegar mais tarde Pegou Nossa Que estranho Olha, 150, uma centífrica pra ser menor Hum, que estranho Parece que tem que comer com a boca aberta Tá estranho Mas é a vida, né Nossa, que ficou estranho isso Bom, galera, então Eu tô me arrumando aqui pra ir pra mim Porque hoje eu sou coroinha Primeiro dia que eu tô com o aparelho E já vou servir, né Vamos ver, tomara que não me atrapalhe Não me incomode, né Mas é isso E é isso, agora eu vou escovar mais dentro E por isso que eu tô gravando Porque vai ser a primeira vez que eu escovar as dentes, assim, com o aparelho Não sei se vai incomodar, mas enfim Nossa, que estranho O artista recomendou que eu escovasse de movimentos circulares Então vamos lá, né Nossa, é muito estranho Parece que vai cair tudo E é isso, pessoal Então agora eu parto da igreja Se incomodar Depois na volta eu falo pra vocês Mas espero que não incomode E é isso Se não incomodar Se não tiver dor, nada Durante a noite Eu só volto amanhã de manhã E é nóis Galera Eu já cheguei na bici Tem um tempão E eu já Jantei também Eu jantei hoje Assisti um pouquinho aqui E as dores ficaram bem tensas Se vocês tiverem escutando Algo a minha tia gritando E isso, é As dores ficaram bem tensas E parece que quando eu fico com a boca fechada Assim, bem quietinha Alivia Aí eu não gravei pra vocês também Porque acabou a bateria do meu celular Mas é isso E agora eu vou escovar meus dentes E eu vou dormir Agora ele viu bem as dores Mas já hoje tava insuportável Sério Eu tô correndo isso também E só tá doendo esse aqui agora E esse E é isso Ei amores Então pessoal Acabei de acordar pra ir pra escola Porque hoje é uma quinta-feira E hoje vai ser meu primeiro dia Assim, com o aparelho Sabe Eu liguei o flash Então não tô conseguindo olhar pra câmera Mas é isso E eu acordei algumas horas da noite Com dor Mas eu dormia normal Eu dormi bem E agora tá Doendo bem mais Mas não tá latejando, sabe Só se encostar Tipo pra comer, sabe E eu já tô mais acostumada Assim, sei lá Parece que Não tá mais tão grande Quanto parecia, tá E é isso Eu vou me arrumar E na escola eu gravo mais pra vocês Bom galera, então Eita Então Eu tô tomando Nescau Ontem eu não podia tomar nada ácido Não podia também Tomar Nescau E comer chocolate Essas coisas Mas hoje já posso Algumas coisinhas mole Então eu tô tomando Nescau E não tá te incomodando, né Porque é bebida E desculpa, eu tô falando meio estranho Pessoal Não é que aqui tá começando a cortar Aqui tá começando a cortar um pouco E na hora que eu fui escovar os dentes Pessoal Ficou Nossa, tô falando pessoal Desculpa Na hora que eu fui escovar os dentes Tipo Eu tive que ficar bastante tempo assim Enxaguando água Porque fica Passa de dente no meio do aparelho Mas Eu tô gostando, sabe Eu achei que eu fiquei legal assim De aparelho Mas Vocês em casa Usam o aparelho? Coloquem nos comentários Doeu no começo? Eu tô doendo Por enquanto não teve nenhuma dor Assim, me suportava Não ser ontem à noite, né Que eu falei pra vocês Eu até nem gravei Porque tava com muita dor Mas enfim Hoje é quinta-feira E esse vídeo vai até sábado Mostra o aparelho Ele colocou um dia antes que eu Mês que vem a gente vai colocar azul bebê, né Lu? É Vai ficar igual Ih, tá doendo um pouquinho Tá ouvindo pra falar Oi 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 Azul bebê Gente, tô lanchando Gente, tô lanchando Gente, tô lanchando Porque o lancho hoje é sopa de feijão Tá cortando tudo Galera, tô na ausência Tá doendo demais Tá chegando por que brincar? Saindo da escola Plenos Com dor no dente Caraca, gente Sério, tá doendo muito E aqui tá cortando tudo E tipo O que tá doendo É aqui Que tá cortando O resto nem tá doendo tanto Verdade Dá pra suportar Mas aqui E o Lu Ele arrancou um dente Responto E tudo Tá doendo muito Pessoal, já cheguei da escola Hoje é quinta-feira, né E era um interlocado o dia inteiro Desculpa a gente que eu tô falando Tá doendo um pouco Mas como tava doendo Eu preferi nem ficar E é isso E eu tô falando bem Ó Bem estranho Mas tá doendo E agora eu vou almoçar E eu vou almoçar Que nem um bebezinho Batatinha Batatinha Com feijãozinho Com caldinho E escrava Galera, tá doendo muito Muito, muito, muito Parece que todos os dentes vão cair Mal dá pra morder as coisas Tá muito ruim Eu tô falando toda estranha E tá doendo muito Minha vontade, galera É arrancar todos os meus dentes Sério Galera Eu tirei uma sonequinha Só pra ver se passava um pouco Isso é pior Agora mais e mais Eu não sei Tá doendo muito Gente, como o fado e o ferro Tão pequenininho Coisinha tão pequenininha Doe tanto, cara Gente, sério A dor tá tão grande Que eu acho que daqui a pouco Vai parir um filho pela boca Bom, pessoal Depois daquela crise de dor Meu Deus do céu Eu espirrei um remédinho Que é de dor de garganta Mas super aliviou Só que eu ainda tô falando um pouco estranho Porque eu ainda não me acostumei Daí depois tomei um de piroma E eu consegui comer Eu comi pão com doce de leite E café Porque hoje eu posso tomar E daí eu comi Só que eu comi bem aos pouquinhos Porque eu não conseguia Mas seguia tudo Mas é isso E a minha tia veio aqui Buscar pra mim Ela trouxe duas coisinhas pra mim E eu vou mostrar pra vocês Eu já tô deitada Você coloca ali e pronto Passou, muito bom E também esses coisinhos aqui Que é tipo uma agulhinha Pra passar o fio dental Nos coisinhas do saco E é isso Oi, pessoal Eu acabei de acordar Hoje é sexta-feira E eu fiquei forte Então, né? Vocês já sabem Eu dormi muito, muito bem Essa noite Eu não acordei nenhuma vez Com dor Então é isso Eu vou levantar Vou pra escola E assim que eu tiver uma novidade Eu gravo mais pra vocês Galera, agora que eu comi Tá começando a doer Na minha prima Oi, pessoal Eu já cheguei em casa Na escola Não incomodou Graças a Deus Eu tomei de pirona Antes de ir Aí não incomodou Só na hora que eu fui do lanchá Que era rosquinha de polvilho Que eu adoro Não aguentei Aí doeu um pouco Mas passou Eu to almoçando Purê de batata Caldinho de feijão E um pouquinho De carne desfiada Porque eu não aguentei Hoje quis comer um pouquinho E também to tomando água E é isso Galera, já tá de tarde E na hora que tá tudo sujo Que eu tô comendo Aqui eu fiz um bolinho Pra mim comer Que é fofinho Então eu posso comer E eu já ensinei Esse bolinho aqui Maravilhoso Aqui no canal Eu vou deixar aqui Ensino os cards Sério, façam É muito bom Muito bom mesmo E por enquanto Tá tudo sossegado Não precisei Eita, não precisei Olha o olho de vocês Não precisei tomar remédio Nem nada Por enquanto Pessoal Desculpa Eu fiquei praticamente O dia inteiro Sumida daqui Mas não incomodou E tá bem de boa Só dói um pouquinho Pra mastigar Mas agora Eu vou me arriscar A minha janta Vai ser cheeseburger E eu vou tomar Suco de morango E vou assistir E é isso, pessoal Daí eu vou logo dormir E da manhã Eu só finalizo Pra vocês, né Porque amanhã Completo o meu terceiro dia E agora já parou as dores E tá de boa Meu Deus Eu não tô tirando o fotografe O canal Quer aparecer? Não quer aparecer Galera Bom dia E não tá doendo Graças a Deus Nossa, me incomoda Desde ontem Acho que agora As dores Se encararam Né, velho? Galera Já tô de noite Nossa Simplesmente Esqueci de gravar O dia inteiro Pra vocês Mas Eu já tô conseguindo Comer um pouco melhor E tal Ainda Tipo Incomoda Um pouquinho Mas já tá Bem melhor Só esse dentro aqui Agora que tá Começando Mas enfim Tipo Eu não precisei tomar remédio Ontem Nem hoje Ou só hoje Não, acho que ontem Também não precisei tomar Ontem eu só tomei De manhã Não lembro Mas Bem tranquilo Não incomodou o dia inteiro Até ali na igreja Tô cantando Tô Tô Bem E é isso Eu vou finalizando o vídeo Agora Pessoal Porque Se eu for fazer Da minha semana inteira Sabe Sei lá Quantas horas De vídeo vai dar Esses foram Meus Três 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 ou quatro Meus quatro Na primeiros dias Com o aparelho Então Sério Deixa o like E eu boto No vídeo aqui Né Não sei Se é meu Que sumo Né 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 E também Se inscreve Se inscreve No canal Se não for inscrito E ative O sininho das notificações Para não perder Nem Também Me siga Nas minhas redes sociais Que são essas Que estão aí na tela Beijão E fui